E assim ficou pronto. 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 E aí 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 O caso do rêve, particula em suspensão ao-dessus do réveil, flote ainda, mania acrochada à tudo o que a produzido. Esta frase, seule, demeure, com a imagem do tipo em uniforme bleu maculé de boue, que continua, durante esse tempo, avançando ao meio dos cratérios formados por bombas. O se dute que os dois, a frase e a imagem, são ligadas. L'une deve necessariamente ser a clé de l'autre. L'une aidera, talvez, a resolver os secretos de l'autre. Mas não há de indice. Os outros maus do rêve s'éloignam. Os outros maus, os os empares de alguns, os 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 mâche um pouco para se apropiar, a sentir como eles são noscidos. A gente crache essa frase, e senta que não é que é mais nada, que é um ordem, o estado de lieir do réel. A gente se l abre. A gente se lenta, em movimento. O corpo em movimento, a história do tipo que couro sob o feo dos bombas, a volta em um ano atrás. E, enquanto continua, em um lado da cabeça, a progressa e ir no fundo das coisas lumiadas. A gente se saiu de um só de um som do que a produzido. Fique em novo. Obrigado.